Celso, o que aconteceu na Gazeta? Pra gente chegar na reta final agora. Por que saístes, meu querido? Bom, porque era a hora. Às vezes, ciclos tem que fechar, tem que encerrar. Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso, eu tô sendo bem sincero nessa questão. Eu fiz tudo na Gazeta, como a gente já conversou aqui, né? Passei por todos os processos, até pelo jornalismo, aquela coisa toda. E havia, uma vez me chamaram pra conversar, eu já tinha apresentado um programa chamado Mesa Redonda, Nova Geração, e isso foi em 2002, em 2008 me chamaram pra conversar e falaram assim, ó Celso, a gente tá fazendo um plano de sucessório aqui na TV, e queremos dizer que um dia, quando o Flávio não estiver, o discurso foi exatamente esse, você vai ser o apresentador do Mesa. Não sabemos quando, mas quando vai acontecer, tá decidido que vai ser você. Ok, eu nem, nunca nem dei muita bola pra isso, pra mim é muito estranho você ficar almejando algum lugar que não é seu. E eu tava feliz fazendo Gazeta Esportiva, tava fazendo as minhas coisas e tal. Nesse meio tempo, também não dá pra você ficar contando com algo que vai. Ok, então eu recebi propostas, fui chamado pra espelha uma vez, fui chamado pra fazer outra coisa em outro lugar, ou de repente apresentar um projeto pra fazer um novo programa, ou de repente mudar de departamento. E a resposta sempre era, Celso, não, nós temos um, temos planos pra você. Temos um projeto pra você e você sabe qual é. Tá, beleza. Não vou ficar pensando nisso, porque não é meu, eu vou conseguir fazendo o que eu tenho pra fazer. Isso foi ratificado depois em 2018, até mesmo quando eu voltei pro Mesa, foi uma situação que foi falada com o Flávio na época, me deixou até certo ponto constrangido, mas o Flávio me conhece, então saiu da melhoridade, então não teve nenhum mal-estar. Ó, o Celso tá indo pro Mesa, que amanhã depois ele vai ser o seu substituto. Conversei pro Flávio, tô constrangido com isso, relaxa, Celso, faz parte, e sempre convivemos juntos, e aí, cada um sabe quem é aqui, né, então o Flávio sabe da minha postura, sabe como foi, e acabou. Eles estão com projetos juntos hoje, né. Exato, exatamente isso, né, muito bem, e seguimos. De repente vem a notícia de que o Flávio tá fora. Obviamente tem um sentimento de tristeza, por isso aí, aquela coisa toda, né, aí me chamam pra conversar. Aí, Celso, você, a gente já falou sobre essa sucessão, tudo, você seria o número um desse processo, mas não vai ser você, vai ser outra pessoa. Tá, né, mas, poxa, entreguei, trabalhei, fiz. Tive propostas. Tive propostas, fiz, então, qual o sentido de continuar? Qual o sentido de continuar? Não faz muito sentido continuar, até porque eu não vejo mais, sim, se eu abrir mão de outras coisas, em nome de algo que foi prometido pra mim, aí chega a oportunidade de fazer. Uma coisa que partiu deles, né. Não, nunca pedi. Então, exatamente. Jamais pedi, jamais pedi, e jamais pediria. Mas era a mesma gestão? Mesma gestão. Mesma gestão. São escolhas e a gente respeita. Às vezes você quer, amanhã não quer mais, tá tudo certo. Igual relacionamento, às vezes as pessoas têm dinheiro de fazer escolhas. É, escolhas, aprendi na vida, implicam renúncias. Então, nessa hora, eu falei assim, bom, não faz sentido eu continuar. Primeiro, que eu vou ficar insatisfeito. Segundo, é porque você já fez tudo ali, né, acho que cumpriu o ciclo. Cumpriu o ciclo. Então, eu falei assim, bom, então, o melhor a fazer é sair. E a Gazeta, acho que nesse sentido, ela foi muito generosa comigo, atendeu o meu pedido. Sou muito grato à Gazeta. De novo, falo aqui, a gente tá falando sobre mudanças de possibilidade, arrependimento e tal. Não que fosse a Gazeta, eu não estaria aqui conversando com vocês, meus amigos, por tudo que eu construí. Foi legal. Foi um casamento feliz. Como todo casamento, tem lá seus altos e baixos. Tem, às vezes, umas rusgas, discussões editoriais, isso, aquilo. Mas foi legal. Agora, acabou. Aí, tô na pista. Né, vou pra novos projetos. A Gazeta segue como tem que seguir. Vai conseguir, porque é uma instituição muito sólida, muito forte. Eu tive uma passagem de 32 anos, quase. É uma passagem, tanto que as pessoas acham que... Às vezes, eu fico em dúvida se meu nome é Celso Cardoso ou se meu nome é Celso Cardoso da Gazeta. Todo mundo fala, ô, Celso da Gazeta, ô, Celso Cardoso da Gazeta. É legal isso, não é? Sim, porque eu tô muito identificado. Foi muito engraçado. Ontem, ele tava lá no motorista de aplicativo, ele falou assim, pô, te vejo sempre na Gazeta. Eu falei, não, acho que você não vai ver mais. Ih, mas se prepara que vão, vou falar muitas vezes ainda. É, vou, te vi ontem. Isso é legal. E depois. Mas, enfim, foi isso. E aí, eu achei que era a hora, realmente, de encerrar um ciclo por falta de perspectiva. E também, é curioso, porque... Você rompeu uma relação, isso te traz uma certa tristeza, uma certa melancolia. Num primeiro momento, você não vai mais pro prédio que você foi por 32 anos. Como é que foi o primeiro dia que você não... Não teve que ir pra Gazeta? Então, eu ainda tô lidando com isso. Ainda tá, né? Ainda tô lidando com isso, porque... Você faz o quê? Duas semanas? Não, 16, vai fazer um mês. Um mês. Mas, por exemplo, desde o dia 16 de fevereiro, quando foi comunicado a minha saída, eu não consegui parar um dia em casa aquela coisa, tipo... Nossa, tô vagabundo, não tô fazendo nada. É bom ter um dia desse, né? Não, eu comecei a preencher, talvez, até por uma questão de rotina, de preencher meu tempo e não parar. Então, eu saí. Quando eu fui assinar a minha homologação, eu até brinquei, não lembro pra quem que eu falei isso. Eu, quando entrei no prédio, aí deu aquele baque. Sabe? Você encontra uma ex que foi marcante na sua vida e você dá aquela balançada. Senti, mas ao mesmo tempo... Mas não teria como, né? Mas ao mesmo tempo, tem uma inexplicável sensação de leveza. Tô me sentindo leve. Tô me sentindo bem. Tem uma coisa que eu olho pra frente, eu tratei isso em terapia, eu vou compartilhar o que eu tratei em terapia. Porque fica aquela coisa assim... De repente, vem um medo, né? Uma angústia no sentido de... O que que vai ser? Eu tinha lá minha zona de conforto, tava lá, né? Tô dia 5, dia 20, caí, aquela coisa toda. E agora? Então, eu tava me sentindo meio ansioso, meio inquieto. Devei isso pra terapia. Fez bem. Aí o terapeuta bom pra caramba, Marcelo, um forte abraço. E o Marcelo, você já parou pra pensar? Que quando você abre, assim, o seu armário de oportunidades, cai um rango-tango na sua frente de tanta coisa que você pode fazer? Então, na verdade, o que você tem agora não é angústia ou medo do que vem. É porque você perdeu a sua rotina. É que você perdeu a sua rotina. Então, o fato de você... Como você tinha uma rotina, você tinha um monte de coisa pra você fazer que você não encaminhava, porque você tinha alguma desculpa, à sua rotina. Agora, você não tem mais essa zona de conforto. Então, você tem que encarar aquilo que você podia já estar fazendo há muito tempo e que você não fazia por comodismo. Então, é a perda da rotina. Então, eu tô lidando melhor com isso nesse sentido. Realmente, tem tanta coisa pra fazer. Aí, eu começo a olhar pra um universo que... Eu não quero mais pensar numa emissora e ficar tanto tempo como eu fiquei preso. A gente fala disso também aqui, né, senhor? Então, eu tenho... As nossas conversas aí de corredor. Poxa, porque aquilo me limitava a tanta coisa prazerosa pra mim. Então, as minhas mentorias de voz... Eu não trabalho com alguém individualmente e percebo que eu pude contribuir pra que a pessoa evoluísse do ponto de vista da comunicação. E essa evolução, muitas vezes, ela leva pra vida. Então, eu saio com um sorriso de orelha a orelha. Sabe? Então, quando eu posso... Você tá bem. Tô bem. Quando eu posso levar... A verdade é essa. Penso na possibilidade de levar meu curso pro Brasil inteiro. Ok. De fazer um projeto novo. Tava conversando com o Palomino, semana passada. Ele usou uma frase que eu vou levar pra vida. Ele disse assim... Antes, você tava nadando num lago. Agora, você tá nadando no mar. É. Sabe? Sim. Você tem que se debater mais. Mas também pode chegar muito mais longe. E é muito mais prazeroso. É muito mais gostoso. Então, eu tô... Cara, não. Eu tô fazendo essas coisas. Você vai se dar muito bem aí. Sim. Nós aqui somos provas de que passamos também por isso há pouco tempo. E referência pra mim agora. Passamos por isso há pouco tempo. E assim, eu acho que a televisão, ela tá perdendo os grandes nomes, né? Tirando eu aqui. Os grandes nomes. E deixando a internet tomar, abocanhar uma parte que eu não sei se ela vai conseguir recuperar depois, hein? Entendeu? Eu acho que... E eu começo até a temer pelo próprio futuro da televisão. Isso aqui é uma realidade. Eu falo sobre isso. Meu filho tem sete anos. Com dois anos. Tô passeando com ele na Paulista, não sabia nem falar. De repente, ele assim... YouTube, YouTube, YouTube. Eu... Que raio de YouTube que ele tá falando? Era um cartaz. De um show, sei lá o que que era. Um monte de anúncio tá lá embaixo. Um íconezinho. YouTube. YouTube. Sabe? Então aquilo, assim... Ah, essa é... Não tem como. É o novo normal, como eles falam hoje em dia. E é o que eles veem, é o que eles assistem, é o que eles buscam, entendeu? Então, quantas vezes eu não tô na rua e aí eu vejo, vem um trintão barbado. Pô, te assisto desde quando eu ia... Quando o programa... Antes de eu ir pra escola. Antes eu tinha um público, assim, de uma molecadinha que vinha conversar comigo. Tal... Hoje é isso. É um perfil, sabe? Mais velho. E o outro que não... Se eles ligam a televisão quando eles estão aqui em casa, né? Eles... É aplicativo. Sim. Aplicativo. Eu acho que esse é o grande desafio da televisão hoje. Eles não assistem a televisão aberta. Mas eu, meu, já tô me percebendo que eu já tô vendo menos. Eu também. Eu só vejo séries. Séries. Eu tô vendo muito menos. O futebol, obviamente, a gente não deixa de ver. Óbvio. Entendeu? Mas muito do futebol hoje tá no... Sim, no streaming. No streaming, né? E... É, tá mudando muito. Tá mudando muito. E eu tô me sentindo aquele tiozão bobo, sabe? Porque eu tô descobrindo esse universo agora depois que eu saí. Tem que fazer um programa, Celso, me escuta. Tem que fazer um programa domingo às 10 da noite. Ao vivo no YouTube. Hein, seu irmão? Domingo às 10 da noite no YouTube, o Celso Cardoso. Meu sonho é fazer o... Tinha um programa lá na Fox que chamava Fox Nitro. Que era de automobilismo. Você lembra? Lembro. E aí o final do Mário Sérgio, né? Eu falei, Marião, a gente podia fazer o Fox Nitro. Eu e você, bebendo a noite inteira, um programa da 1 às 4 da manhã. Já pensou? Ia dar certo, pô. Eu e o Mário Sérgio, então. Nossa senhora. Muito, muito legal. Então é isso. Tô descobrindo esse universo agora. Participando. Aliás, muito obrigado pelo convite. De verdade. Não é despedida ainda, mas eu tô só agradecendo porque... Dá um prazer enorme participar. Eu tenho participado de alguns podcasts. Tenho conhecido uma nova linguagem. E era algo que até então... A gente fica preso na nossa bolha. É, fica. Tinha um certo preconceito falando... É, nem sei se é preconceito, mas é meio ignorar. Então você fica preso na sua bolha. É a invitação, né? É, e aí você olha os outros canais e tem, sabe? Uma coisa fervilhando, pulsante. As coisas estão acontecendo que até então eu não conhecia. Não estamos muito que percebendo, mas as novas gerações... Já sabem. Como é que é? Tem geração Y, geração... Sim. Eu não sei como é que funciona isso. Esse pessoal tá vendo. É aquilo que eu acabei de falar do meu neto. Sim. Ele não vê televisão. Ele liga a televisão... Pra ver outras coisas. Ou no streaming. Entendeu? Claro, quando tem um jogo e tal, tá passando um jogo de futebol... É, é... Jogos hoje você não sabe o que ele passa. Não, não sabe. Sabe como é que eu descubro? Eu vou no aplicativo que eu tenho aqui, eu ponho no jogo lá embaixo e eu vejo onde é que tá passando o jogo. Eu vejo onde tá passando o jogo. É? É. Mas isso aí é o novo normal. É o novo normal. Aí meu filho agora que depois é feio da Copa do Mundo, então tá ligado em futebol, então fala tudo. Ah, do Ronaldinho, do Zidane e tudo. E onde que ele vê essas coisas? YouTube. Aqui, no YouTube. Podcast. Ah, ele começa a falar comigo de igual pra igual, porque já sabe tudo. Agora você não sai mais. Você vai ver o que ele começa com videogame. Não, já começou. Já começou? Já começou. Sabe tudo. Meus netos sabem tudo. Falei, vovô, você falou que eu não sei o que. O cara não tá mais lá. O cara tá em tal lugar. Molecada tá muito na nossa frente. Mas é legal porque isso instiga a gente também a ficar mais bem formado, entendeu? Pra não dar fora com eles. Eu faço. Eu faço.